Música Eu sou Emerson Amorim, natural de Santo Meio Príncipe, estou cá há 7 anos. Então, a dúvida sobre isso, eu gostaria de saber se, enquanto houver corte de canal, então gostaria de saber se a TV vai funcionar, mesmo sem o cabo, ou se vamos precisar de boxe ou outros tipos de aparelhos para poder apanhar no canal. Bom, neste momento já há muita gente que tem um sinal digital em casa, não é? As pessoas que ainda não têm um sinal em casa, ou seja, que não estão ainda preparadas para ter o sinal em casa, devem adquirir um boxe, um boxe já preparado para a recepção do sistema de televisão digital terrestre, ou também ter um televisor, as pessoas que iam ter um televisor moderno. Então, quem já tem um televisor moderno, comprado recentemente em Cabo Verde, não precisa desse boxe, basta fazer a sintonia automática do seu televisor. Mas quem não está em condição de comprar um televisor moderno, ou quem não tem ainda um televisor moderno, pode perfeitamente utilizar o seu televisor antigo, basta comprar, ou basta adquirir um pequeno descodificador, conhecido como boxe, já à venda no mercado nacional, nas casas comerciais, ou neste momento também nas balcões dos coelhos de Cabo Verde, onde pode adquirir o seu descodificador, já preparado para a recepção da televisão digital terrestre. Não, não, o sinal digital não entra automaticamente, porque quem estiver ainda a ver o analógico terá que fazer a sintonia do seu televisor, no caso for um televisor moderno, ou ligar um descodificador, ou seja, mais conhecido como boxe, no seu televisor. Isso no caso das pessoas que ainda não estão preparadas, não estão ainda em momento a ver a TRT. As suas redes estão nos balcões dos coelhos de Cabo Verde. O desligamento começa já no dia 23 de abril, as pessoas não deixaram para o final, tentam procurar, adquirir o seu descodificador a tempo. Neste momento já há descodificador em várias lojas comerciais, e há também nos balcões dos correios de Cabo Verde, onde, em parceria com os correios, a CVB colocou o descodificador a preços mais acessíveis. Tenta fazer isso o mais rápido possível, não deixar para o dia 23 para não ser pego de surpresa. Eu acho que a maioria das pessoas já podem fazer a configuração dos seus equipamentos. E quem não puder, pode poder ajudar um vizinho ou um técnico, porque não é assim tão complicado fazer a ligação do equipamento. Uma vez que, como podem ver, o equipamento é este aqui, ou este aqui, ou outro parecido, basta ligar o cabo de antena na entrada, onde diz a entrada de antena, basta ligar o cabo de antena, é uma antena normal, não é uma antena parabólica, uma antena de recepção de televisão normal. Aquele que está lá em casa, se estivermos sempre lá em casa para ver televisão analógica, pode servir, se estiver em boas condições, se o cabo estiver a funcionar perfeitamente, serve para a recepção de televisão digital. Basta ligar a antena no recetor, no descodificador, ou no caso, se tiver um televisor moderno, basta ligar na entrada do televisor moderno e fazer a sintonia automática do digital. Se não tiver um televisor moderno, se tiver que comprar um descodificador, é ligar a antena na entrada da antena e depois, a partir daqui, com o cabo, com este cabo aqui que tem as três cores, amarelo, vermelho e branco, é ligar amarelo, branco em branco, vermelho em vermelho, e fazer o mesmo no seu televisor. E fazer a sintonia do digital, automática do digital. Ou, caso contrário, também podem utilizar este cabo, que é um cabo também, que é o cabo HDMI, que também vem com esta entrada, e ligar aqui, e ligar a outra ponta no seu televisor também, e proceder depois com a sintonia automática. Mas nós temos folhetos informativos, temos folhetos informativos e vídeos demonstrativos na nossa página. da Facebook e da internet, onde as pessoas podem também verificar e consultar como fazer a ligação. E, em caso de dúvida, podem também sempre nos comunicar, comunicar connosco, enviando-nos uma mensagem, um e-mail, ou mesmo por telefone. Oi, meu nome é Ivone Tocna, engraçado, memória que a televisão está a captar automaticamente aquela rede digital. Os televisores que estão a venda no mercado nacional, desde alguns anos até esta parte, já são preparados, estão preparados para receber este sinal. Basta fazer a sintonia automática do digital. Aqueles que tiveram a sintonia digital, que estiverem compatíveis com a norma DVB-T2, que é a norma de televisão digital adotada no país, podem perfeitamente fazer a sintonia, e os canais irão entrar naturalmente. Minha nome é Anaíse Ferreira, ingressou a memória aqui no TACAPTA, e sinal de TTT automaticamente. Para fazer a sintonia automática dos canais, basta entrar no menu de configuração do seu televisor ou do seu box, entrar no menu de configuração, e buscar a opção de sintonia, como fazer sintonia ou busca de canais. E buscar a sintonia automática ou busca automática de canais, do digital, do sistema digital, e deixo o sistema rodar até terminar a função de busca. Caso houver falhas de sinal, e se for uma falha do sistema mesmo, eles podem nos contactar via telefone que está na nossa página, ou via e-mail, e nós inmediatamente tentaremos resolver o problema. Mas muitas vezes, a experiência que temos tido até hoje, que a maior parte das falhas que nos são comunicadas, são mesmo problemas de instalação interna da casa das pessoas. As pessoas devem verificar as suas instalações, muitas vezes o cabo está variado, as junções de cabos mal feitas, e os conectores também não estão bem feitos, e a antena que fica a mexer-se a tudo quando há vento, a antena fica a dançar de um lado para o outro, isso também prejudica a qualidade da recessão do cidadão de sinal, que por vezes cria situações na recessão. Portanto, as pessoas devem ter as suas antenas bem colocadas, fixadas de uma forma tal que quando há vento, não ficam a abanar de um lado para o outro. Neste momento, temos nove canais, um experimental 10, faz 10, mas há possibilidade de vir a ter mais canais na plataforma. Isso com o valor do tempo, e conforme for as decisões das autoridades competentes, nessa matéria, poderemos vir a ter mais canais ou não. Mas, neste momento, temos nove e dez com o canal que está em teste. No dia 23, temos a ilha de Santiago e do Maio. Depois, temos no dia 27, como podem ver aqui, no dia 27, temos São Vicente, Sal e São Nicolau. Mas, portanto, temos no dia 30, que é a Boa Vista Fogo e Bravo. E terminará no dia 25 de Maio, em Santo Antão. Música 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 Legenda Adriana Zanotto